Como conseguir uma mix com som analógico, aquela característica mais vintage, com pressão sonora, um som legal, timbre legal, dentro do computador? É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. É uma pergunta de um milhão de dólares aí, porque muita gente quer saber, tem dúvida e muitas vezes se perde tentando chegar nesse resultado. Então vamos ver aqui na prática com uma mix que eu fiz, que é o seguinte, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra conseguir essa característica de som. E a principal coisa é o seguinte, você usar plugins que simulam equipamentos de som analógicos, muito utilizados antigamente e até atualmente também em grandes estúdios e tudo mais, pra fazer produções musicais, mixagens e tudo mais, certo? Vou mostrar aqui alguns dos principais plugins que eu tô usando aqui pra isso. Um plugin muito legal, que tá aqui no meu Mixbus, né? Que é no canal Master, vamos dizer assim, é esse tape aqui, ó, da Softube, que é uma empresa incrível, que inclusive não é patrocinado nem nada do tipo, tá? Mas ela está com alguns plugins em promoção. Tem um pacote de plugins que eles lançaram lá, essente ou alguma coisa, que é muito legal e esse plugin tá lá. Vem esse plugin e mais alguns que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Então já vou aproveitar pra mostrar eles e eu acabei usando nessa mixagem, então vai servir de exemplo perfeito aí. Esse plugin aqui, cara, ele simula um gravador de fita, uma fita analógica, certo? E pra gente entender aqui de uma forma simplificada, pra quem é iniciante e não sabe direito o que é, Imagina que a gente vai tirar uma foto no Instagram, né, que hoje em dia muita gente usa, tem vários filtros, certo? E esses filtros, eles vão dar uma característica pro seu vídeo, pra sua foto. E tem aqueles filtros, sabe que simulam fita VHS, por exemplo? Aquela característica mais antiga de vídeo e tal. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer no áudio, entendeu? De uma forma simplificada, tá? Quando a gente coloca um plugin desse, é pra ele simular a característica de som que uma fita analógica tinha, que um gravador de fita analógica tinha. E a gente consegue trazer essa característica, mesmo pra gravações feitas com equipamentos atuais, interface de áudio e mixando aqui no computador. Então, é pra isso que a gente utiliza muito esse tipo de plugin, tá? É muito comum ver grandes produtores, engenheiros de mix usando esse tipo de coisa, e eu gosto de usar bastante. Aqui eu usei no canal master, esse plugin aqui ele é muito bom, porque ele tem uma certa saturação legal também de ouvir, e ele não mexe muito na equalização do som. Ele vai trazer um brilho ali, uma coloração legal, mas é sutil, eu gostei muito dele. E eu usei aqui no canal master, tá? Eu vou dar um play aqui nessa música, pra vocês sacarem, que no caso é uma mix master que eu fiz pro Gabriel Rodrigues, vai ser lançada em breve, e aí vou dar um play aqui pra vocês sacarem na parte do solo, tá? Olha só. E aqui, cara, pode ver que com esse tipo de plugin a gente consegue uma característica de som, dá uma textura legal pro som, e ajuda a gente a colar o som na mix também. E claro que não é só um plugin, o que ele tá fazendo aqui é sutil, tá? Vou até fazer um teste aqui, ó. Sem ele primeiro. Agora com ele. A diferença que ele vai fazer aqui é sutil, certo? Só que esse plugin somado com outros plugins que eu tô usando pra trazer essa característica analógica durante toda a mixagem é que vai fazer a diferença. Então eu tenho ele aqui no canal master e tenho outros plugins aqui também. Um outro muito legal, que inclusive faz parte desse pacote ali da Softube, é esse aqui, ó. FAT Compressor. Muito bom. Vou diminuir um pouco a interface dele aqui, pra ficar melhor de ver, né? Ó, um compressor incrível, tá? Ele é um tipo FAT, né, de compressor, que tem vários tipos, VCA, Opta e tudo mais. O FAT é um tipo de compressor. E esse aqui, ao que tudo indica, ele é baseado no 1176, que é um compressor também incrível, muito famoso, muito utilizado por grandes produtores. Vocês podem pesquisar aí, pra quem quiser se aprofundar mais. Tem o 1176 da Waves também, né? Que é um compressor muito utilizado em forma de plugin. E tem esse aqui que eu peguei nesse pacote ali da Softube, que eu comprei, tá? Não é patrocinado nem nada. Poderia ser, inclusive, Softube, se ver esse vídeo aí, ó, entre em contato, que a gente faz um bem bolado aí, pra gente trazer vídeos aqui pro canal também, enfim, né, fazer review. E esse, no caso, é um compressor muito bom, e ele tem vários controles. Pode ver que ele tem até um drive aqui, ó, que é muito legal. E a gente consegue sujar mais ou menos do som. E tudo isso vai trazendo uma característica legal pra música, no geral, entendeu? Vai trazendo uma coloração, tipo um filtro, vamos dizer assim, como se fosse no vídeo. Aquela analogia que eu falei pra vocês, né? E aqui, ó, eu usei muito esse compressor na batera. Usei ele aqui nos... no bumbo, né? Nas caixas aqui, tons e por aí vai. Então, usei demais esse compressor aqui nessa mix, na bateria. Pra chegar nesse som aqui, ó. Certo? E, cara, lembrando que você não precisa necessariamente usar esse tipo de plugin, ou, por exemplo, exatamente o plugin que eu tô mostrando aqui, pra chegar no som, tá? Você pode fazer com outros plugins, inclusive pode ser equipamentos, plugins ali que não simulam equipamentos analógicos. Mas aqui é uma dica pra quando você quer essa coloração mais analógica, certo? Aí sim, é interessante usar esse tipo de plugin. Um outro plugin bem legal aqui também, ó. É esse SSL9000J que eu tô usando, que é da Brainworks, né? E eu comprei no site da Plugin Alliance aqui, ó. E, cara, é animal, animal esse plugin aqui. Ele vai simular uma mesa analógica, certo? Então, ele vai ter a textura de som, tanto na compressão aqui, na equalização, na saturação dele, que também tem. Aqui eu acabei nem usando, mas tem ali pra gente usar. E, cara, facilita muito você chegar nesse tipo de som com esse tipo de plugin, tá? Esse aqui também, ó, eu uso demais. Usei aqui na batera. No caso, na caixa aqui, eu usei ele. Também usei ele, deixa eu ver aqui, ó. No clap aqui, tem um clap com delay, reverb e tal, que é esse aqui, ó. Nesse clap aí eu usei. Usei também no baixo. Usei nos teclados aqui, em geral. Muitas vezes usei ele em vários canais. Nas guitarras aqui, usei demais também. Então, pode ver que eu uso muito na mixagem, porque naturalmente vai trazendo essa coloração mais analógica. Nas vozes aqui, usei demais, certo? Então, isso aí vai ajudando. Beleza? Esse é um plugin que eu uso muito. Um outro que eu uso muito também pra essa finalidade. Esse LA2A da Universal Audio. Se você não tiver o da Universal Audio, inclusive, esse plugin ficou grátis por tempo limitado. Foi quando eu peguei ele. E também compartilhei com quem me acompanha. Então, se você não me acompanha lá no Instagram, por exemplo, me acompanha lá, porque sempre que eu vejo algo legal, principalmente nos stories, eu compartilho na hora, pra galera conseguir aproveitar e não perder tempo. Beleza? Então, esse aqui também é um compressor incrível pra esse tipo de coisa. E, cara, basicamente, qualquer plugin que simular um equipamento analógico vai trazer essa característica. Certo? Também usei um outro plugin aqui, ó. Simulação de fita. Da plugin Alliance também. Muito bom. Em alguns canais individuais eu usei ele. Gosto bastante também, tá? Ele altera mais o som. Dá uma coloração mais evidente. Então, em canais individuais eu tô acostumando usar mais ele. Certo? E na Master lá, eu tô usando mais o da Softube. Que é aquele primeiro que eu mostrei. Que é esse aqui, né? Então, cara, aproveita esse tipo de coisa, esse tipo de plugin, pra você chegar nessa sonoridade. E aí, já aproveitando aqui também, né? Pra falar mais do pacote ali da Softube. No caso, mostrar todos os plugins que tem, né? E vou deixar o link aí pra vocês aproveitarem também. Tá em promoção por tempo limitado. Então, tem que correr pra aproveitar. Se eu não me engano, é até dia 16 de maio que tá. Certo? Tem que ver ali certinho, tá? Eu vou deixar o link aí, vocês dão uma olhada. Mas, olha só. Os plugins que vêm são esse classe A aqui, ó. Que é um Channel Strip, tipo anos 60, assim, legal pra caramba. Olha só. Que também tem gate, compressor, limiter, equalizador. Tem o drive aqui também, bem legal. Eu não usei ele ainda, tá? Porque na correria aqui dos trabalhos e tal, eu acabei nem usando. Mas tem aí, fiz uns testes assim e soou muito bem, tá? Tem aquele compressor que eu mostrei pra vocês. Que é o Fetch aqui, né? Também o Tape. Já foram três plugins, certo? Tem aqui, ó. Um Reverb. Que é um Reverb mais de característica Lo-Fi, assim. Certo? Também não usei ainda, mas vi alguns testes dele. Muito legal também, pra ter um Reverb mais Lo-Fi. E tem outro plugin muito massa, que é esse aqui, ó. Que é um sintetizador. É um instrumento virtual, né? Na vibe dos anos 80, assim, ó. Muito massa, cara. E tem vários presets aqui. Pra quem curte esse som, tipo, Michael Jackson, Bruno Mars, vem muito nessa onda, né? Charlie Putt, Dua Lipa. Cara, é animal. É animal. E aí ele já vem nesse pacote com cinco plugins da Softube, que eu vou deixar aí o link na descrição pra vocês. Beleza? E também lembrando que quem quiser aprender mais de produção musical comigo, aplicado diretamente pra Home Studio, Como Conseguir Chegar Numa Qualidade Profissional, tem o link do meu curso aqui na descrição. Beleza? Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Valeu!